Salve, salve pessoas Magin! Na área começando mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo não Apenas um vídeo de explicação seguinte, galera, vocês estão vendo pelo título Lenda dos Campeões 3, mas cadê a Lenda dos Campeões? Hum, onde está? Meu Deus, o que está acontecendo Magin? Pelo amor de Deus, você disse que ia participar? Sim, eu estou participando galera Só que é o seguinte, eu estou participando, mas não nesse canal É o seguinte, galera, eu iniciei um canal novo chamado Poké Magin Vai estar aqui no card o canal, vai estar aqui no card já o primeiro vídeo da Lenda dos Campeões Número 3, terceira temporada da Lenda dos Campeões Já vai estar aqui no card para você poder ir lá, acessar e já assistir o vídeo Não ia fazer o aviso aqui sem isso, então também vai estar na descrição Também vai estar na tela no fim deste vídeo Então, se você está vendo pelo celular, pelo computador, iPad, iPhone, qualquer coisa Você vai poder acessar o vídeo sem maiores problemas, beleza galera? Por que eu fiz isso? Basicamente, todo o conteúdo de Pokémon vai ser feito agora Nesse novo canal, Poké Magin, então Gameplays, Pokémon TCG Todos os outros, Pixelmon, como a Lenda dos Campeões e outras séries de Pixelmon que a gente pode trazer eventualmente Mas além disso galera, o principal motivo, ah, outras coisas Top tops, reviews dos jogos de Pokémon, enfim, tudo a gente vai, de Pokémon vai ser feito nesse canal Inclusive eu vou fazer alguns reuploads de alguns vídeos que eu acho que vale a pena eu jogar lá nesse novo canal Então é o seguinte galera, acessa lá a Lenda dos Campeões 3, o vídeo é rapidinho, é só esse update Mais pra frente aí, essa semana com certeza vai sair um vídeo onde eu vou explicar exatamente a situação deste canal Com relação a esse novo canal, enfim Mas é isso aí galera, por favor, vai lá pra acompanhar tudo sobre Pokémon Todo o conteúdo de Pokémon do Magin, agora é no Poké Magin Vai lá galera, tô apontando aqui por causa do card, tá galera? Mas por favor, vai lá, confere lá E é isso aí, vejo vocês lá, beleza? Bom, devem estar aparecendo as coisas aqui agora Por favor, deem joinha nesse vídeo Compartilhem pra levar a palavra pra mais pessoas deste novo canal É hora de dar tchau então Tchau